E olha só, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, H. Menildes Dias, conversou ontem com o governador João Azevedo sobre o esquema de segurança para as eleições municipais deste ano. Recebeu garantias do governador que o Estado garante a tranquilidade do pleito e também vai atuar para permitir mais acessibilidade de eleitores com deficiência em algumas áreas. Os juízes de queimadas Cabedelo e Baer já tinham encaminhado ao TRE pedidos de reforço da segurança por tropas federais. Eles vão ser analisados pelo pleno do TRE e se aprovados encaminhados para a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral.